Fala galera, quem fala é o Chuban Games e hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo de um jogo diferente que está com a tela preta A gente acaba com a tela preta O que é que eu estou aqui? O, não é um problema Aqui, então Não, 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 não Isso, isso Não, não, não Isso, isso Isso, isso Isso, isso Galera, tem um baita buzz aqui, mas eu estou de volta. E aqui meus olhos, eu não estava em roberto, mas eu não fiz nada no banho. Ah velho, eu tomei aqui. Eu tinha feito o centurial, mas eu estava preparado. E eu não sei o que eu estava em roberto. Eu não sei o que eu estava em roberto. Eu estou de volta de vocês e todos os cabos de baixo. A PÁ! Eu abri a planta, eu estou de volta. Bacate para a linha. Cacau! Ótimo trabalho, eu preciso fazer a garota que eu estou de volta. Flutte! Lama-tambi! Esse aqui é uma nova. É uma nova. É uma nova. E eu cheguei de volta de aqui. Eu não sei o que é de volta de volta. Então eu não sei o que é de volta de volta. Eu quero que você passe por aqui. Dê-da! Dê-da! Pega-tambi! Dê-da! Tá, né, eu vou. Ai, eu vou fazer o filho. O zumbido pode. Isso vai ser filho. Eu vou fazer o filho que eu vou fazer. Ai, eu vou fazer o filho que eu vou fazer. A gente vai dar um irasol, um irasol, um arroz. E o irmão que ela passa aqui na porta, é uma bola Isso sim, oh meu Deus É só ver que eu não vou colocar mais coisa aí Eu vou tentar mais, mano Mais, tá bom, tá bom A batata mina, meu, o que é que é a batata mina? Batata mina Meu Deus, meu Deus Explode com contato mais com vocês para se armar É, é uma batata mina, gente E nem mais pode ser mais Explode, é óbvio Eita, pega O que é que é que é que é uma batata? Armou tudo, meu Tudo bem Ah Olha aí O que é que eu estou fazendo? Isso é muito legal Olha o canto de brilho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explosivo Explosivo de batata Explosivo Explosivo de batata Explosivo Explosivo Eu prefiro de batata Nossa Eu prefiro de batata Nossa, que louca, nossa. Se eu não me mude isso aqui, eu gosto muito. Resulta, agora não me dá. Ai, meu Deus. Mas encrenca, velho. Tem uma encrenca. Então, mas encrenca. Mas encrenca, velho. Eu tenho que me preocupar com isso. Esse aqui, ele é encrenca, velho. Esse aqui é encrenca. Esse aqui é encrenca, velho. Ele é encrenca. Espera aí. Cadê esse nome de papo? Ele é repolho. Olha esse ali. Repolho. Ele é encrenca. Ele é encrenca. Ele é recolhido. Ele está aqui. Oh, inimigo. Bananá, não é. É uma recolha. É uma recolha. Para recolha. Ele corre. Para recolha. Para recolha. É lindo que eu estou aqui naqueles que eu não vou. Olha, eu estou super bem formado. Hahaha! Eu vou dar uma linda da próxima sede aqui. E eu vou dar uma linda. Eu vou dar uma linda. E eu vou dar uma linda. E eu vou dar uma linda. E eu vou dar uma linda. Uau corruption! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Que lindo! Que merda! Ai, morreu! Qu'est-ce que tu as? C'est un poulot picant! C'est un poulot picant! Oh, comment va? Mon vizinho! Tu peux te traçer un poulot picant? C'est bien sûr Va nous à un poulot picant! Planning? 3.972 T'es un poulot picant! C'est un poulot picant! C'est un poulot picant! Oh! Il se prende... C'est un poulot picant! C'est un poulot picant! O nome dela é Pelixão. Eu sou o Dei-Vodão. Mas você pode me chamar de Dei-Vodão. Oxe, velho, qual é a Dei-Vodão? Xel do Vodão, sei lá, eu não sei se você tá vendo. Vou ficar aqui só pra ver se você tá vendo. Bom, gente, eu vou deixar nesse vídeo por aqui, porque você tá ficando muito longe, né? Quase a gente continua. Tchau!